Olá, hoje vamos te ensinar a fazer animações com imagens através da ferramenta de keyframes, usando o aplicativo KineMaster. Após ter instalado o aplicativo KineMaster, vamos estar abrindo ele e criando um novo projeto. Agora vamos vir em Media e escolher um fundo a partir da nossa galeria para usar no projeto. Então após isso, vamos selecionar a imagem que vamos querer animar. E para estarmos pegando a imagem, acesse as opções Camadas e Imagem. Então adicione a imagem que vai querer animar da sua galeria para a sua timeline. E para acessarmos a ferramenta de keyframes, na sua timeline, selecione a imagem que você pegou da sua galeria. Então na barra à esquerda vão ter algumas opções de ferramentas para você usar. E uma delas tem a aparência de um círculo com uma chave. Essa ferramenta se chama keyframes. Keyframes são quadros-chaves de animações que te possibilitam definir pontos de transições. Você pode estabelecer pontos de movimentos que farão do início ao fim da imagem que você escolheu. Então após clicar na ferramenta, irá aparecer a opção de você adicionar ou retirar esses pontos de animação. Deixando você escolher para onde e que direção a imagem ficará. Existem também animações já pré-estabelecidas que você pode usar para fazer transições de movimentos da imagem. Como por exemplo, aproximar animações, expressões e afastar animação. Que contém muitas movimentações de animação que você pode usar. Agora que você terminou de fazer suas animações usando keyframes, você pode exportar para sua galeria o seu projeto e ajustar a qualidade e taxa de quadros do seu vídeo. Lembrando, quanto maior a taxa de quadros, maior ficará a fluidez da sua animação. Mas dependendo da quantidade de quadros-chaves que você adicionou para fazer suas animações, maior ficará o projeto e mais demorado para ser exportado vai. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E acesse a sua playlist para conhecer mais vídeos. Tchau!